Música O julgamento eletrônico do Superior Tribunal de Justiça está entrando em nova fase. Agora os magistrados podem votar a afetação de um tema do próprio gabinete. O Superior Tribunal de Justiça deu mais um passo para agilizar o andamento de processos. Agora o tribunal conta com a primeira ferramenta de julgamento eletrônico que inclui três etapas. A afetação eletrônica, julgamento de agravos e embargos e admissão eletrônica. A afetação é a primeira a entrar em prática. As outras duas devem ser implementadas no ano que vem. A ferramenta de afetação serve para os ministros decidirem do próprio computador se afetam ou não recursos ao rito dos repetitivos. Se os magistrados votarem pela afetação de uma matéria, todos os processos que possuem a mesma questão jurídica no país ficam suspensos até o julgamento do mérito. Isso evita que decisões diferentes sejam tomadas sobre o mesmo assunto. Durante um ano, 25 temas foram afetados de forma presencial na Corte Especial e nas três sessões de julgamentos do STJ. Com o sistema virtual, os magistrados podem fazer tudo do próprio gabinete, economizando tempo para análise de outros processos. Uma ferramenta que vai acelerar o julgamento desses processos afetados e com certeza dar uma resposta mais rápida e céle para os nossos jurisdicionados. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz e outros 20 ministros do tribunal já receberam treinamento e aprenderam como funciona a ferramenta. Quando a senhora coloca a proposta, tem que ser submetida a todos os ministros. A afetação somente pode ser... Ah, tá. Quando eu coloco, faço a afetação, eles têm conhecimento. Isso. E eles que vão votar se concordam ou não com a afetação. Os ministros têm um prazo de sete dias corridos para analisar a proposta. Se isso não acontecer, automaticamente o voto do magistrado é registrado a favor da afetação. As votações começam sempre à meia-noite das quartas-feiras e encerram às 23h59 das terças-feiras. A ferramenta vai possibilitar que o ministro submeta uma proposta num ambiente totalmente eletrônico em que os outros ministros vão poder verificar qual é essa proposta e quais são os processos a ela vinculados. O ministro consegue consultar o processo, qual é a manifestação do ministro e se manifestar no prazo regimental de sete dias corridos para essa manifestação. A previsão é que o novo sistema comece a funcionar assim que todos os magistrados receberem treinamento.